Quero que risque o meu nome da... Vem, tira a foto, tira a foto, tira a foto! Não esqueça o meu telefone, não ninguém vai Porque eu já estou passando de ser um remédio Pra curar o seu remédio Quando seus amores não te saem Que sabor é isso aqui? Não sei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Quando você não se sentiu Por isso é que decidi O meu telefone voltar Você vai lá O meu telefone, o meu telefone O meu telefone, o meu telefone O meu telefone Lama em cima Pro lado e pro lado Pro lado e pro lado Barulão morrou, hein? É, tchê, tchê, tchê Maldão! Coser Tchê, tchê, tchê! Na flor da noite tem uma boate aqui nas... Vem que você tem a coragem! É tudo meu, tá bom? Toca outra boa, ela vai cantar! Vim por agora nesse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da alma Os integrantes da vida luta se foram morrer E a dama da noite E a dama da noite Não deixou embora Sai de que jeito? Seu mundo para onde vai? E quando a noite me lembro que estou Eu amo a de apenas... Tem outro microfone aí? Tem? Eu depim demais E não consigo me transitar Qual era o nome daquela mulher E quando a noite me lembro que estou E quando a noite me lembro que estou Qual era o nome daquela mulher E quando a noite me lembro que estou E quando a noite me lembro que estou Esse gerifato cheio de novidades Esse gerifato cheio de novidades Cheio de novidades né...